Se melhorou Farroupilha nessa semana, até em cima das reivindicações que o senhor fazia junto ao interior pelo menos? Olha, eu recebi agora de tarde, inclusive, de uma moradora até lá de São José da Linha República, de uma patroa que ela está estacionada com sol de hoje, né, e de ontem inclusive, e uma máquina estacionada, né, sem serviço, uma máquina aparentemente nova, até ela me mandou fotos e tudo, e a gente não vê uma coordenação de equipes, esse é o problema. Às vezes quem dá uns gritos, reclama, dá uma chorada, aparece uma máquina para resolver algumas coisas, mas não há uma programação e não há principalmente um comando por parte do prefeito Feltrinho e do vice Jonas, das suas equipes que possam orientar os seus secretários, os seus operadores, seus coordenadores, seus cargos de confiança a ter uma ação eficaz que possa realmente solucionar o problema. Porque diagnosticar, me parece que até se diagnostica, né, se sabe onde é que estão os problemas, se sabe que no Moro da Busa não pode subir, que no Salto Ventoso não pode descer, que lá em tal local caiu uma barreira, que em outro local levou uma ponte, mas não se vê uma programação de encontrar soluções para essas situações, ou seja, ações, não existem ações que transmitam aí a confiança e a segurança de que esses moradores serão atendidos, né, então a gente nota essa ausência. E além do mais, né, o que a gente começou a ver também agora? Os asfaltos se esfarelando, né, asfaltos aspirina, que com essa chuva começaram a se esfarelar, asfaltos novos, né, a gente vê aqui a Pai e Filho, vê a Vênito, vê um pedaço ali da Avenida Veneza, Vina Borges de Medeiros, lá a estrada que vai para São José foi feito um pedaço de asfalto ali, em São José, o interior, né, e lá no dia 27 de março, o asfalto já estava esfarelando, um asfalto recém-feito, então nos causa bastante preocupação. E por que que essa preocupação aumenta ainda mais? Só para o ouvinte entender. Essa administração pegou emprestado 40 milhões de reais, foram tomados como empréstimos 40 milhões de reais para fazer asfalto. Eles vão entregar em torno de 22 a 23 quilômetros de asfalto. Esses 40 quilômetros de asfalto que eles anunciam, é de uma parte dos asfaltos ficaram prontos, licitados, com dinheiro em caixa, até porque o Pedroso deixou 24 milhões em caixa. E eles concluíram ali, aqueles asfaltos já estavam licitados, projetos prontos, obra contratada. E depois disso, são 22, no máximo 23 quilômetros de asfalto, com custo de 40 milhões. Então, nós temos 40 milhões para fazer 22 quilômetros de asfalto. Nós, na nossa época, fizemos 50 quilômetros com 20 milhões. Veja a diferença. Então, a gente percebe que essa administração terceirizou tudo, né? Ela não quis botar a mão na massa, não quis abrir estrada, não quis coordenar a equipe de operadores, e assim está refletindo também nas ações agora das enchentes, né? Não tem uma equipe que possa estar sendo coordenada por alguém. A gente andou até aqui em São Pauleto, ontem na Jance, a gente viu um operador de redescavadeira e um motorista de caminhão ali fazendo do jeito deles, enfim, acho que estavam fazendo bem feito, mas não se vê uma ação. Você passa ali na Jance, na garagem da Jance, na sua prefeitura, durante a semana a máquina está guardada, e os finais de semana está fazendo hora extra nos feriados. Então, a gente vê que isso aí é um problema sério numa gestão que não aproveita adequadamente os equipamentos que tem.